Oi gente, tudo bem com vocês? Eu hoje estou numa arrumação de festa junina. Meu netinho faz nove meses e nós resolvemos fazer uma reuniãozinha só com algumas pessoas, aquelas pessoas que estão na casa da gente sempre, que estão com a gente em todos os momentos. Como o apartamento não é grande, cada vez que eu faço uma reuniãozinha que eu convido uns amigos e dessa vez eu convidei uns amigos que são muito queridos, são as pessoas que nos receberam, que nos abrigaram de amor, carinho, consideração, respeito, amizade, que já dura 20 anos. Então, são essas pessoas que vão vir aqui em casa hoje, nossos queridos amigos Marcela e Elisângela, pelas crianças, Bruna, que é a filhada da minha filha e nós vamos festejar o mês-versário do meu neto. E como vocês estão vendo ali atrás, já fiz um painelzinho porque está atrás da janela e a luz está cedo. Depois eu vou mostrar só um pouco do que foi a nossa festinha de mês-versário do Benício e meu neto. Vamos lá! Benício e meu neto é muito apertado. Música 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 Bom, gente, aqui está a nossa mesinha, temos arroz doce, bolo de sardinha que a minha nora faz, cocada, aqui é uma torta salgada, buraco quente que é aquele pão com carne desfiada gostoso, bolo de milho, bolo de milho, pipoca, que mais, nossos bonequinhos, né, representando o nosso sertão, pinha, quentão, coral de milho que estava uma delícia, foi um sucesso, canjica e tínhamos na cozinha também em cachorro quente, caldo verde, caldo verde, sopa de ervilha, gente, a nossa festinha estava, assim, muito boa. Tinha poucas pessoas, só mesmo os que eu falei lá no começo do vídeo, minha amiga Iris, que está sempre presente, trouxe o bolo, assim, com carinho, amor muito grande, sou muito grata por essa amiga, por tudo de bom que ela é na nossa vida, está sempre presente em todos os momentos. Aqui o bolinho ainda não tinha chegado, mas a gente já estava dando um jeitinho na mesa, aqui foram umas brincadeiras que nós fizemos, esses papeizinhos que foi muito, muito engraçado, eu só não filmei, mas foi muito, muito engraçado. Aqui está a arrumação, coloquei uma bananeira e ficamos ouvindo músicas juninas, que eu tirei o áudio, porque o YouTube, às vezes, nos impune, né, então a gente acaba tirando o áudio, quando, assim, de gente famosa não dá para deixar o áudio. Esse pedacinho aqui foi antes, meu filho está aqui sentadinho, porque estava me ajudando, foi logo no começo, e é isso, gente, a nossa festinha foi muito boa, agora eu vou mostrar algumas fotos para vocês verem da nossa festa. Um beijo, fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!